Dezenas de soldados israelenses, alguns deles encapuzados e atirando para o alto, ordenaram a rendição dos moradores de Gaza que buscaram refúgio no hospital Al-Shifa. Uma jornalista colaboradora da AFP relatou que a batalha ao redor do maior hospital de Gaza chegou aos corredores do complexo médico. O exército israelense divulgou imagens da entrega de ajuda médica ao hospital. As forças de Israel bombardearam o complexo de Al-Shifa, dizendo que há no local um centro de comando do Hamas, em túneis sob os milhares de pacientes e civis, em busca de tratamento e refúgio. A Casa Branca destacou que fontes do Serviço de Inteligência americano corroboraram a afirmação israelense de que Hamas e jihad islâmica têm um centro de comando debaixo do hospital Al-Shifa. Israel acusa há vários anos os dois movimentos de utilizarem os civis palestinos como escudos humanos. O Hamas nega as acusações e já pediu visitas de comissões de investigação internacionais. O governo do movimento islamita-palestino acusa o exército israelense de cometer um crime de guerra e um crime contra a humanidade. Segundo a ONU, quase 2.300 pessoas, incluindo pacientes, profissionais da saúde e moradores deslocados pelo conflito, estão no hospital Al-Shifa, que foi cercado há vários dias pelas tropas israelenses. Martin Griffiths, diretor do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, afirmou que está horrorizado com as informações sobre operações militares no hospital Al-Shifa. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou em um comunicado que está extremamente preocupado com o impacto para os pacientes e feridos, profissionais da saúde e civis. No dia 7 de outubro, Hamas executou um ataque surpresa no sul de Israel que matou cerca de 1.200 pessoas. Desde então, o Estado Hebreu responde com bombardeios constantes e operações por terra e mar na faixa de Gaza, que já deixaram mais de 11 mil mortos. A maioria das vítimas dos dois lados do conflito são civis. A maioria das vítimas dos dois do conflito são civis.